Música 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 É nesta casa na rua Lauro Torres, 260 em Tambalzinho, onde funciona a AMA, Associação de Pais e Amigos do Autista da Paraíba, criada há um ano. Mas, o que é o autismo? O autismo é uma síndrome, a gente fala severamente incapacitante, mas eu não concordo, né? Que afeta as três áreas do desenvolvimento humano, que é a comunicação social, a interação e a imaginação. A comunicação que muitos eles falam, mas com ecolalias, eles repetem o que falam. A imaginação, porque muitos eles aprendem a ler, mas não conseguem interpretar. A gente não sabe se eles conseguem interpretar aquilo que eles leem. E a interação social, que eles não se juntam com os outros para brincar. É muito complicada essa questão deles brincarem com o outro. Eles se isolam, cada um quer brincar sozinho. A AMA trabalha com o método Teacher, que foi desenvolvido nos anos 60, na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, para trabalhar com pessoas portadoras do autismo. O método baseia na organização do ambiente físico. Em cada mil nascimentos, dois casos são de autismo. E é quatro vezes mais frequente no sexo masculino. Não existem testes laboratoriais específicos para detectar o autismo. O diagnóstico é dado, mas com muita dificuldade, assim, tendo em vista todo o quadro que eles apresentam. Existe uma série de dados que se pode observar em alguns, aí outros já tem outros dados. Então, é complexo por isso. Então, o que acontece? O médico que acompanha, um neurologista, um pediatra, um psiquiatra, que acompanha a criança, ele vai observando os comportamentos para daí chegar a um diagnóstico. É complicado, é difícil, mas se consegue. A criança tem que ser observada logo nos primeiros meses de vida. Olha, também, hoje em dia, o diagnóstico está sendo cada vez mais precoce. Exatamente por isso, porque está sendo mais difundido, está sendo falado muito mais sobre autismo. As pessoas estão se preocupando mais. E daí, o diagnóstico está sendo feito cada vez mais cedo. Mas tem dificuldades. Só se fecha um diagnóstico certo com três anos em diante. A AMA tem uma equipe de três professores, uma psicóloga e uma psicopedagoga, que são supervisionados por uma profissional de Fortaleza. Nós estruturamos toda a sala, como vocês estão vendo aqui. Começamos aqui com o círculo de entrada, onde apresentamos algumas informações diárias. Depois, vamos para a mesa de espera, um trabalho em grupo. Então, tudo é feito em cima de uma agenda. O aluno tem a previsão do que vai fazer naquele dia. Ele segue uma agenda. Ele segue uma agenda, sim. Porque assim, nós estamos também trabalhando com a ansiedade deste aluno. Nailor Júnior tem 18 anos de idade. O primeiro diagnóstico de autismo foi com dois anos e dois meses. Júnior é organizado todos os dias, olha a agenda e segue as atividades. Mas o que ele gosta é de futebol. O autista tem vários sinais de conduta. Usa as pessoas como ferramentas. Resiste à mudança de rotinas. Não se mistura com outras crianças. E age como se fosse surda. Pode ser ou não agressivo. Existe casos de crianças agressivas. Mas assim, é por ele não entender o que se passa ao seu redor. O meu filho, ele tem 18 anos, teve uma parte da vida dele, né? Que ele foi agressivo, que ele era agressivo. Mas assim, quando era contrariado, ou a gente contrariava de alguma forma, dava limite. Então, ele se irritava e avançava para cima da gente. E que a gente foi conseguindo trabalhar isso com ele. Foi tirando com carinho, com amor. Não com agressividade, porque se você revida, ele vai ficar se autoagredindo. Ele vai inverter o quadro, né? Em vez de ele agredir as pessoas, ele vai começar a se autoagredir. O autista tem uma memória visual. Uma facilidade grande de captar imagens. São pessoas que têm tendência à perfeição. Eles gostam das coisas muito organizadas. Daí o caos que a gente passa para eles, né? Eu acredito que o mundo deles seja bem organizado. E a gente é uma bagunça. Então, eles se sentem bem e até funcionam bem melhor quando trabalham em uma estrutura, em um local bem organizado. O que nos pederia um autista, segundo o psicólogo espanhol Ângel Rivera? Ajuda-me a compreender. Organiza meu mundo e ajuda-me a prever o que vai acontecer. Dá-me ordem, estrutura e não caos. Ajuda-me a prever o que vai acontecer.